Mãeira Mau é do Precioso Mãeira Mau é do Precioso Vem cá, profeta, tu tá pagado por quê? Vem cá, Deus quer que dá fogo, que dá fogo Vem, 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 sai do teu lugar E vem receber fogo na Brata Marquinhos Vem! Ahora, Character, eccpia, el Gain Cora louvo aqui, anamana que o Senhor Aleluia Enquanto o Senhor Jesus vai tratando e me vai trazer gente Porquê aí já tem mais gente pra viver pra frente Porrenova na sua vida o Espírito faz Tua visão espiritual será renovada hoje Do Tentão Espírito, ao vosso olhar nesta vida PSaurado Apera fogo na tua vida Deixa passar irmão Não acho que alguém quer passar, deixa passar Vamos com a força presa